No eventual segundo turno, Lula e Bolsonaro, o que você vai fazer? Olha, eu acho sinceramente fundamental, quando foi criado os dois turnos pela Constituição de 88, o exemplo é o francês, a Constituição de 1958, que Portugal adotou também a eleição dos dois turnos, aqui na América Latina, se não me engano, o Equador foi o primeiro a adotar, se eu não estiver enganado, e depois o Brasil adotou, e nós tivemos isso pela primeira vez na eleição de 89. A ideia dos constituintes era perfeita, o princípio adotado, ou seja, no primeiro turno você vota naquele que você tem mais proximidade, no segundo turno, se o teu candidato não foi, você escolhe, entre aspas, vamos chamar o menos pior, aquele que você considera que vai trazer dentro da sua visão, menos prejuízo ao país, etc, etc. O problema é que essa eleição é um fenômeno, que nós estamos conversando aqui em casa, outro dia discutindo, ontem mesmo, tentando entender com algumas pessoas o processo muito específico que nós estamos vivendo. O primeiro turno virou o segundo turno, e desde o ano passado, já desde o ano passado, por volta de maio, se eu olhar as pesquisas, ali em torno de maio, já fica claro esse processo, portanto, há mais de um ano, que transformou o primeiro turno no segundo turno, e eu acho isso, sinceramente, muito ruim, porque você retira do eleitor a possibilidade de ouvir e outras propostas, como, agora, Ciro Gomes, que é um candidato pela quarta vez candidata a presidente da República, que, inclusive, publicou um livro com seu projeto de governo, Simone Tebbit, que hoje, tudo indica, deverá ser sufragada como candidata do MDB, e aí é uma aliança que passa por PSDB e cidadania, há problemas internos no MDB, mas tudo indica que seu nome será aprovado, e outros candidatos que também estão se apresentando. Eu digo para você que essa questão que você bem colocou, e que é uma questão complexa, na noite do dia 2 de outubro, quando eu souber o resultado, se terminou ou não no primeiro turno, se terá segundo turno, e se meu candidato não foi o segundo turno, a minha candidata, aí eu vou falar assim, bem, e aí o que eu vou fazer? E aí eu vou, claro, vou assumir, evidentemente, uma posição pública, sobre a minha posição, no caso de ocorrer o segundo turno, mas eu acho que, no momento, Zaidan, sinceramente, essa chamada polarização empobrece o debate político, cria-se uma relação de fanatismo, e democracia é conviver com os princípios democráticos, e com os contrários, dentro do interior da Constituição, claro. E ouvir? Hoje, parece que as pessoas, um não ouve o outro, no interior das famílias, de onde estuda, de onde trabalha, de onde mora, isso é muito ruim, nós temos de entender que nós temos uma noção de pertencimento, nós estamos no mesmo país, desejamos que esse país saia da crise, se desenvolva, cresça como cresceu no passado, e que a política seja um espaço de debate de ideias, e não de violência.